Toco o samba e que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar A deprê então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Mais uma vez E toco o samba e que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar A deprê então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Você, laraiá, larauê Eu vou beijar você Laraiá, larauê Eu vou beijar Eu vou beijar quem? Eu não vi direito ainda Eu vou beijar quem? Aí tá gostoso Eu vou beijar quem? Eu vou beijar quem? Meu amor foi embora Por isso eu não tava legal Os meus amigos só queriam Levantar o meu astral Bola pra frente, cabeça erguida Tudo bem, isso é normal Desamor não pode ser fatal Se embora Mãe, eu vou no show do Inimes, mãe Não quero mais saber de nada, não Sei que nem tudo é desilusão Mãe, eu vou no show do Inimes, mãe Não quero mais saber de nada, não Só quero paz e amor no coração Toco o samba e que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar A de freio então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar Toco o samba e que eu vou me apaixonar E aí? Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar A de freio então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar você Taraiá, tarauê Eu vou beijar você Taraiá, tarauê Eu vou beijar você O meu amor foi embora Por isso eu não tava legal Os meus amigos só queriam Levantar o meu astral Barra pra frente, cabeça erguida Tudo bem, isso é normal O desamor não pode ser fatal Mãe, eu vou no show do Inimidos, mãe Não quero mais saber de nada, não E nem tudo é desilusão Mãe, eu vou pro show do Inimidos, mãe Não quero mais saber de nada, não E aí? Só quero paz e amor no coração Toco o samba e que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar A de freio então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar Toco o samba e que eu vou me apaixonar Hoje olha a palma da mão Beijar, beijar A de freio então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar você Laraiá, larauê Eu vou beijar você Laraiá, larauê Eu vou beijar você Obrigado!